Eu sempre tive medo de muita coisa e uma delas era a do escuro. Eu não tenho uma história super traumatizante ou da hora de se contar, mas eu sempre tive medo do básico, dos monstros. Samara, o palhaço do clube do terror, o Chucky, o boneco assassino. E o engraçado é que a ajuda que os pais dão pra gente sempre é tipo Ah, mas esses monstros não existem, é só coisa dos filmes. Ah tá, fala isso pra quem tinha o boneco do Fofão em casa. Se você não sabe, lá pros anos 80 um cara muito esperto pensou Velho, olha que coisa mais linda esse treco aí, eu vou fazer um boneco pra criança, velho. E bum, a minha mãe guardava essa boneca na prateleira do quarto. Mãe, não apaga a luz não, o boneco vai me pegar. Onde é que não existe, Luca? Tô falando daquela coisa, aquela coisa que saiu do bumbum de satanás. Ah, mas que besteira, Luca. Boa noite. Mãe, não me deixa, mamãe. Oi, Fofo. Nosso ator está indisposto no momento. Por favor, aguarde. Eu não quero mais trabalhar aqui, me tira daqui, eu não aguento mais. Meu Deus, como é que a gente vai continuar o vídeo sem ele, velho? Eu vou ter que falar meus medos atuais. Bem, que coisa. Outra coisa que eu tenho paranoia é janela aberta. Na minha antiga casa, na casa da minha avó onde eu morava quando eu era pequeno, a janela do banheiro e do quarto ficava de frente pro telhado do vizinho. E isso me dá medo. Sabe por quê? Porque no filme dos sinais, tem uma hora que tem um alien em cima do telhado. Mano, qual o problema com o filme de terror? Ele traumatiza a criança. Deveria ser banido essas coisas, mas eu amo tanto filme de terror. Agora eu lembrei, eu também tenho medo de altura. E eu acho que dá pra saber por quê, né? E tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Desde pequeno, quando eu tomo banho, eu escuto barulhos vindo por trás da porta. As pessoas gritando, animais gritando, alguém conversando. E isso me dava muito medo. Até que eu acabei me acostumando e não ligava mais. E recentemente eu descobri que isso é uma coisa normal. É só o cérebro tentando fazer besteira porque ele tá escutando muito barulho ao mesmo tempo. Sério? Ufa! Eu não acredito que você fez isso com outro cara, velho. Não, para a gente não fazer isso aqui, eu sei, eu mando isso aqui, eu não sei. O personagem não pode ficar fazendo isso com ele, velho, você não vai ficar botando, botando o tempo pra pegar os caras. Faz parte da história, não é culpa minha. Tá, e agora? O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Tá, termina o vídeo, termina o vídeo. Vai fechar o vídeo agora? Então é isso? É, vai fechar o vídeo, vai fechar o vídeo. E aí, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti. Então se eu te entreti, deixa um like no vídeo. Lembrando que esse vídeo foi feito pela Pop Animals, o trabalho dela é muito bom. Se você gostou, dá uma checada no Twitter dela aqui na descrição. E eu queria agradecer demais pelo apoio que vocês estão dando no Apoia-se. Sério, eu não esperava isso. Vocês explodiram a expectativa a um nível absurdo. Eu realmente não acredito. E eu agradeço demais essa ajuda, gente. Sério mesmo. Valeu a todo mundo que tá apoiando. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E nos vemos na próxima. Falou! Pau, chica, pau, mau.